A turma, hein? Banho e tosa! Vem, Bidu! Vem! E o que vai ser? Banho e tosa! Para com isso, Bidu! Você tem tanto pelo na cara que está com a cabeleira dos Beatles! Beatles? A mesma hora! Pronto! Aqui está! Ficou bonito! E não precisa agradecer! Agradecer? Eu estou te molhando para você ver que é bom! Pois não? Banho e tosa? Hein? O que? Tá maluco? Eu não vou tomar banho nenhum, hein? Eu estava falando do outro porquinho! Ah! Só tosa! Mas tosar o quê? Esse pelinho encravado aqui, ó! Hum! Pronto! Não doeu, viu? Me sinto careca! Vem, Amingão! Gatinha, tome um banho! Está no Estatuto dos Gatos e Felinos! Não seja teimoso! Ora, ora! O que temos aqui? É um gato emplumado ou um burro empacado? É verdade! Preciso ter compostura! Eu li neste livro que gatos tomam banho sim! Ah! O livro! Faz parte da higiene! Bandido! Você fica colocando carabinholas na cabeça da minha dona! Mi-mi-mingau? Mingau! Tudo bem! Eu vou! Afinal, eu sou mais um filhote! Vocês não teriam um ratinho de bolacha? Teriam? O próximo! Você ficou tão bonitinho, Mingau! Ele não pode dizer o mesmo! Banho e tosa? Só tosa! Entendo! Próximo! O que é isso? É o Floquinha, meu conzinho! Senta, Floquinha! Senta! É... Vai ser difícil! E o que vai ser? Banitosa! Mas cuidado com o pelo dele, hein? Não corte demais! Garoto, aconteceu um probleminha! Ah, não! Toda vez é a mesma coisa! O pessoal conta demais, seu pelo! Depois que vem me achando esquisito, eu não sei nem porquê! Enfim! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like! Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! 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 Obrigado.